Estas são as tuas cartas, Jo. A decisão não é tua. De uma maneira ou de outra, já está a dar lucro. Não vou acabar. Quando tudo isso começou, disseste que precisavas muito de mim. O que mais queres? É verdade. Isso é apenas o princípio. O início de tudo. Não é RTP1.